Música Estou ao lado do presidente da Câmara de Nazarezinho, Tassi do Vale, 56 anos de emancipação política de Nazarezinho. Festa em comemoração. Pereira Júnior é um prazer, uma satisfação em você se encontrar aqui na nossa cidade, onde hoje nós estamos comemorando os 56 anos de emancipação política de Nazarezinho. É um dia hoje, uma festa brilhante, a participação da população de Nazarezinho. Mesmo diante da dificuldade da administração do prefeito de Salvador Mendes, mas nós com a força e coragem de determinação estamos aí. A população, você presenciando a locos essa festa maravilhosa, juntamente com todos os vereadores da Câmara Municipal de Nazarezinho, o prefeito de Salvador Mendes. E nós estamos aí, esperar que no ano de 2018 as coisas melhorem para que o Salvador Mendes faça uma boa, melhorar a sua administração, botar a folha de pagamento deles. É isso que a gente espera dos nossos governantes, né? Esperar que o governo federal melhore a situação das prefeituras. E é isso, nós temos que esperar por coisas boas, Pereira Júnior. Como é que foi o ano de 2017 para a Câmara de Vereadores? Quero dizer, nesse momento, eu pela primeira vez que estou à frente da Câmara Municipal, né? Tenho seis mandatos de vereador, graças a Deus já alcancei. Cheguei num momento oportuno como presidente da Câmara. E está aí, fiz meu trabalho, os vereadores também soube representar a nossa população de Nazarezinho. Estamos aí com a Câmara unida, né? Mesmo situação e opulsão. E nós reivindicamos os vereadores todos, a gente sempre, eu como presidente da Câmara, tive uma atenção especial a todos os vereadores e está aí, continuando o nosso trabalho. E esperamos que em 2018 as coisas sempre continuem o melhor para Nazarezinho. Nascido, muito obrigado pela participação. A sua mensagem ao povo de Nazarezinho, dentro das perspectivas dos 56 anos de emancipação política, nessa festividade de Natal e Ano Novo. Quero aqui neste instante desejar a todos os nossos munícipes, né? Que um feliz Natal e um próspero ano cheio de paz e de harmonia. Que Deus ilumine e mande as chuvas necessárias, que é isso que nós estamos prestando. Nós sabemos, Pereira, nós vivemos numa crise hídrica, não só a Paraíba, como o Nordeste Irã. Então, esperando o nosso Senhor mandando um bom inverno, as coisas sempre melhoram. E eu tenho certeza que nós vamos ter um bom inverno. Então, nesse momento, desejar a todos os Nazareinos um feliz Natal e um próspero ano no Novo. Tchau! Tchau!